A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, muito obrigado, obrigado Modesto, obrigado Gilberto Mónica e Danense. E seguimos com o tema Deu Linda de Jesus. Não podia voltar aqui uma homenagem à nossa mãe. Vou chamar o meu irmão Luís para cantar os Deu Linda de Jesus. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Obrigado. E agora, para nos interpretar mais três temas da atual avaliações, vós, a mala e de nós, canção em gato e o corpo é que paga, o grande artista desta terra, Rui Asiago. Aplausos. 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 Música Fiz dos teus cabelos a minha pantalha Fiz do teu coro o meu chão Fiz da tua alma a minha fogadina E fiz do teu perfil as formas de arte Todos nós temos a valia da voz Vamos! E temos a turma de fogos na voz de todos nós Dei o teu nome à minha terra Dei o teu nome à minha arte Dei o teu nome à minha... A quem? A ele te levar Todos nós temos a valia da voz E temos a tua voz na voz de todos nós Vamos! Todos nós temos a valia da voz E temos a tua voz A voz de todos nós Fiz das tuas lágrimas A despedida Dei os teus braços à minha dança Vamos! A despedida Os teus braços à minha dança Dei o teu sentido Dei o teu nome à minha vida E o teu nome à minha vida E o teu nome à minha vida E o teu nome ao nascer de uma criança A os teus braços à minhaila E nos teus braços de todos nós E nos teus braços A despedida As tuas mãos ao meu destino, o teu olhar ao horizonte. As tuas mãos ao meu destino, o teu olhar ao horizonte, nesta tua cama baixa do meu hino e a tua voz, a minha voz. Todos nós temos Amália na voz e temos a sua voz, a voz de todos nós. Bora! Todos nós temos Amália na voz e temos a sua voz, a voz de todos nós. Todos nós temos a sua voz, a voz de todos nós. Vamos lá, galera! Qual é que é o último? Qual é que é o último? Qual é que é o último? 5,6,6... 7,7,7... 7,7... São quantas? 6,7... 1,8... E rengas estão prontos para namorar? Vem que o amor não é Nem é Canção da Grátis Vamos! Vamos! Tu estás livre e eu E amanhe a diferença Por que não vamos unidos? Por que não vamos ficar Na aventura do chão? Tu estás só e eu mais só estou Tu me tens o meu andar Eis a minha mão aberta À espera! Esta é a nossa mão Descenda Em que o amor Não é o tempo Nem é O que o faz Em que o amor É o momento Em que eu me dou O que tu te dás Tu que buscas companhia Eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser o amor Ser o amor Ser o amor Ser o fim Fui encontrado Anos 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 de vir Para alguém Em que o amor Em que o amor Em que o amor Em que o amor É o momento Em que o amor Em que o amor Em que o amor É 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 o amor So, Bob Cruelinho Quando a cabeça Só isso Quando a cabeça Não tens juízo Quando tu tens ordens Mas daqui é preciso Tem Enqu tanto O corpo é caia, deixa o pegar, deixa o negar, se tu estás a gostar. Quando a cabeça não se liberta das frustrações inimestas, toda essa força que te aperta, o corpo é sofre. As motivações, as mutilações. Quando a cabeça está convencida de que ela é a oitava maravilha, o corpo é que sofre, o corpo é que sofre, deixa o pegar, deixa o pegar. Se isso te dá pra ser. Quando a cabeça está nessa confusão, já sem saber gasto fazer, e só és tudo o que te vem à mão. O corpo é que fica, fica a cair sem resistir. Quando a cabeça roda para o lapisto, e não controla-se esse tipo de sinto, a unha é que paga. A unha é que paga, não pares de doer, nem gosteja a doer. Quando a cabeça não tem juízo, manda-te as vozes mais do que é preciso. O corpo é que paga, deixa o pegar, deixa o pegar, deixa o pegar. Se não estás a gostar Deixa-o sofrer, deixa-o sofrer Se isso te dá prazer Deixa-o cantar, deixa-o cantar Se tu tens que me esperar Deixa-o beijar, deixa-o, deixa-o Se tu estás a gostar Deixa-o gritar, deixa-o gritar Se tu estás a libertar Para! Para! E vamos continuar Com mais três temas do António Adeus que me vou embora Agindo a guarda Estou além E para interpretar esses três temas A grande rena d'água O que você acha? A grande rena d'água Eu nunca me importo Eu nunca me importo Está quase no fim da festa. Olá, minha menina. Ficamos assim. Salmo do Filho Adeus que eu vou embora. Adeus que meu espalha me fará. Adeus que eu me embora vou. Adeus que eu me embora vou. Vou daqui para a minha terra, vou daqui para a minha terra Que eu desta terra não sou, que eu desta terra não sou Tenho minha mãe à espera, tenho minha mãe à espera Cansada de me esperar, cansada de me esperar Naquela encosta da serra, naquela encosta da serra Vamos ser dois a chorar, vamos ser dois a chorar A espera cai do meu pai, a espera cai do meu pai Aos anos que eu não vejo, aos anos que eu não vejo O tempo Deus vai durar O tempo Deus vai durar O meu abraço e o meu bairro O meu abraço e o meu bairro 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 E faz jantei-me, ai, vou livre de coração, vou livre de coração. Se alguém me quiser prender, se alguém me quiser prender, ai, lá não vou dizer que não, lá não vou dizer que não. Adeus que eu vou embora, adeus que eu vou embora, adeus que eu estou pra partir, adeus que eu estou pra partir. Se alguém me quiser prender, se alguém me quiser prender, adeus que eu estou pra partir. Se alguém me quiser prender, se alguém me quiser prender, se alguém me quiser prender. Se alguém me quiser prender, se alguém me quiser prender. Amém. Gostaram? Então agora vamos tocar o anjinho da guarda. Sim. Obrigado. Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege da noite e do dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege da noite e do dia Eu não faço, eu não ouço Marachitos quebra sua companhia Eu tenho um anjo, anjo da guarda Que me protege da noite e do dia Eu tenho um anjo, anjo da guarda, a todo lado Posso contar com a sua vez e é Não uso arma, não uso força Usa uma luz com que termina a minha vida Eu não uso, não uso arma Eu não uso força Por isso é uma luz que ilumina a minha vida É lutar por isso é uma dor É lutar por isso é uma dor Por isso é uma luz que ilumina a minha vida É lutar por isso é uma dor Teu canto guarda que é um anjo que me protege pelo leite de vida Em todo o porte, em todo o lado, posso contar com a sua vigia Não usa arma, não usa força, usa uma luz com o que ilumina a minha vida Não usa arma, não usa força, usa uma luz com o que ilumina a minha vida Não usa arma, não usa força, usa uma luz com o que ilumina a minha vida Oh, 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 oh Eu lhe dou muita arma, eu lhe dou muita força O mundo está na luz, não se elimina a minha vida Eu lhe dou muita arma, eu lhe dou muita força O mundo está na luz, não se elimina a minha vida O mundo está na luz, não se elimina a minha vida O mundo está na luz, não se elimina a minha vida O mundo está na luz, não se elimina a minha vida O mundo está na luz, não se elimina a minha vida Não consigo dominar este estado de ansiedade O mundo está na luz, não se elimina a minha vida O mundo está na luz, não se elimina a minha vida Eu lhe dou muita força Não consigo dominar este estado de ansiedade A pressa de ansiedade Não consigo dominar este estado 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 de ansiedade Aplausos 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 Vamos! É para amanhã, deixo lá, não me faça assim Onde há bem grande, uma cidade me ameaça A coleção e o trabalho flores Mesmo um becém diz que não quer me mandar Eu sei que andas a procurar Esse lugar que sempre vai conter Porque a paz não consegue acostar E o que gostas já está preenchido Vamos! É para amanhã, deixo lá, não me faça assim É para amanhã! É para amanhã, deixo lá, não me faça assim Onde há bem grande, uma cidade me ameaça E o que gostas já está preenchido 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 É para amanhã, deixo lá, não me faça assim É para amanhã! É para amanhã! É para amanhã! É para amanhã! É para amanhã, deixo lá, não me faça assim E o que gostas já está preenchido É para amanhã! Obrigado, obrigado ao povo, me doida! Obrigado, obrigado ao povo, me doida!